Oi gente, Fernanda Selingardi aqui e hoje no Cozinhando com a Nutri. Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem um pão. É, vocês não adoram pão? Porque eu mais escuto lá no meu consultório. Nutri, eu não consigo ficar sem meu pãozinho, gosto muito do pãozinho. Então, vou ensinar vocês a fazer um pãozinho rápido, prático, integral, saudável. Esse pãozinho você pode deixar guardado aí até 3 dias, embala direitinho, num saquinho, pra conservar bem e vai ficar uma delícia. Vamos lá? O que você vai precisar, gente? Primeiro a gente vai colocar aqui os secos, os alimentos secos, ingredientes secos. Que vai ser o quê? Farinha de trigo integral, duas xícaras. Então, coloca aqui sua farinha de trigo integral. Depois, você vai utilizar farinha de aveia. Quem quiser usar de amêndoas, pode utilizar. Quer usar de grão de bico? Também dá certo. Eu gosto aqui da farinha de aveia. Mesma quantidade, duas xícaras. Então, bem. E nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de fermento. Fermento normal, tá? É fermento pra bolo. Esse aqui nem é o fermento de pão. É o comum pra bolo. 1, usa a sua colher medidora. 2, 3. 3 colheres de sopa de fermento. E a gente vai mexer, tá? Vai mexendo aqui. Mexendo. Mexeu. Ótimo. O que a gente vai colocar? Eu vou colocar aqui, duas colheres também de sopa de chia. Pra deixar ali mais gostoso ainda esse pãozinho, tá? Mais saudável. Chia, cheia de fibra. Maravilhosa. E vou colocar também no meu pãozinho, gente. Uma xícara de nozes com castanha. Hum, vocês estão sentindo, né? A delícia que vai ficar esse pãozinho. E a gente precisa também colocar um salzinho. Então vamos lá. Deixa eu mexer mais aqui. E vamos colocar o sal. Pra essa quantidade, uma colher de sopa de sal, tá? Então você coloca aqui uma colher de sopa de sal. Mistura. O seu pãozinho aqui. Vamos misturar. Pra ficar bem gostoso. Mistura bem esse pãozinho. Vou colocar um pouquinho de orégano. Aí não tem uma medida. É só um cheirinho de orégano pra dar aquele saborzinho gostoso no seu pão. Mexemos tudo que tem seco. E agora eu vou colocando aos poucos duas xícaras de leite. Eu vou colocando e vou misturando. Então eu coloco, misturo um pouquinho. Coloco mais, pra eu sentindo aqui a consistência. Esse pãozinho aqui a gente não sova. Olha que fácil. Não precisa nem sovar. Coloca mais. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de leite. Então vamos ver aqui, ó. Tem que mexendo, tem que ser colocando e mexendo aos poucos. Mexendo aos poucos aqui. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Meu leite. Aqui, pessoal. Essa é a consistência que vai ficar aí o seu pão, tá? Então você não vai sovar nada. É só isso daqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar uma forma, tá? Eu gosto, gente, de fazer nessa forma aqui de bolo. Porque deixa bem diferente o seu pãozinho. Fica muito top. E vou untar aqui com óleo de coco. Então vamos aqui passar óleo de coco pra você untar. Pega aí o guardanapinho. Unta a sua forma. Pro pãozinho não grudar, né? Então vamos untar tudinho aqui. E colocar o nosso pão. Então, bora lá colocar. Tem gente que gosta, a maioria, né, quando fala de pão, colocar naquelas formas mesmo, sabe de bolo inglês? Que daí ele vai sair naquele formatinho de pão de forma. Dá também. Só que vocês vão ver como aqui fica interessante. Então coloca aqui. Ai, vamos colocar aqui. O pão acertar. Seu pãozinho. Passar a espátula em cima, tá? Pra acertar o pão. Ficar bonitinho. Não pode deixar nada. Vamos aproveitar nosso pão todinho aqui, ó. Ó, que delícia, ó. E agora você vai levar pra assar. Muito importante, gente, é o forno estar pré-aquecido. Tá? Então, pelo menos 20 minutinhos. O forno tem que estar pré-aquecido. Você acaba de preparar e já coloca no forno 20 minutinhos a 180 graus. Esse pãozinho você pode utilizar no seu café da manhã, você pode utilizar no seu almoço. Ele vai substituir aí o carboidrato da sua refeição. Ok? Grande beijos e espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.